O agricultor que muitas vezes está acostumado a utilizar os químicos, como se diz assim, e um pouco de desconfiança com relação ao biológico, gostaria que você falasse sobre esse crescimento desses produtos biológicos que tem realmente apresentado grandes resultados no campo. É, esse é um tema para nós muito falado ultimamente. Tão importante que a gente entende que é tão importante que o ano passado nós criamos uma área específica para cuidar só de produtos biológicos. Então, temos uma pessoa hoje na cooperativa que ele pensa o dia todo em biológicos. E aí, para provar para o cooperado aqui a importância do biológico, nós temos uma estação aqui hoje, conduzida por um nosso técnico aqui, dos vários tipos de produto que se tem hoje no mercado biológico. E a gente prova também para o cooperado que o uso dessa ferramenta vai ajudar muito ele no aumento de produtividade. Sabemos que só o biológico não vai resolver o nosso problema, mas o biológico junto com o químico, temos plena certeza que realmente vai trazer um resultado para o cooperado muito importante. É um assunto que vem crescendo cada dia mais. Nós temos essa preocupação do produtor pensar na sustentabilidade da sua lavoura, da sua propriedade, e nós estamos inseridos nesse mercado. Precisamos fazer com que o produtor realmente faça o uso dessa ferramenta. É algo mais para ele ter sucesso na sua lavoura. Para a gente poder encerrar, acho que fica muito bem claro aqui, Edson, que a integrada está muito antenada nas novas tecnologias em poder auxiliar o produtor. Hoje a gente sabe que os olhos dos produtores estão muito voltados para essas novas tecnologias. E a gente percebe na integrada uma tensão muito grande, seja na questão de biológico, seja na questão de ajudar o produtor no planejamento, é uma visão muito ampla para poder ajudar os seus associados. Um dos exemplos desse é esse grande evento hoje aqui da Agrotec. Sim. Nós sempre prezamos para fazer com que o cooperado realmente tenha sucesso na sua atividade. Esse evento que nós estamos realizando aqui hoje, nós temos um grupo grande de parceiros comerciais, onde tem vários produtos, vários ídolos de semente de milho, de soja, realmente importante, o que há de mais moderno para a agricultura, mas também temos um circuito técnico, porque entendemos que faz todo sentido o produtor vir aqui e realmente conhecer o que há de mais moderno hoje em tecnologia, em cultivar de semente de soja, de milho, o manejo da sua agricultura. Então, integrada não gostaria de ser taxada como uma empresa simplesmente fazer show. Nós queremos realmente que o produtor venha aqui, adquira conhecimento e leve para a sua propriedade. Legal. Obrigado pela oportunidade. O Edson falou aqui com o Portal RA e a Revista Agrícola vai seguir aqui, entrevistando aí os agricultores, fazendo uma cobertura toda especial nesse grande evento, que é o Agrotec, né? A Revista Agrícola segue a estrada sempre colhendo o melhor do campo.